Convido agora com Amit Puri, Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito, Trânsito Amigo, Instituto de Certificação de Estudos de Trânsito e Transportes em CETRAN, o doutor André Pacheco Teixeira Mendes, que sustentará a videoconferência durante o tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, douto PGR, douto AGU, colegas advogados, advogadas e demais presentes. A representação nestes autos da Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito, Trânsito Amigo, e do Instituto de Certificação em Estudos de Trânsito e Transportes em CETRAN é feita pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas. Excelências, segundo o programa Respeito à Vida, da Secretaria do Governo do Estado de São Paulo, dirigir alcoolizado aumenta mais de três vezes a chance de morte. São dados de setembro de 2020. Campanhas na mídia, maior rigor na aplicação da lei, incluindo o combate ao uso de álcool na direção, contribuíram para que o Brasil reduzisse as mortes por acidentes de trânsito. É o que mostra o relatório global da Organização Mundial de Saúde sobre o estado da segurança viária 2018. São dados também em CENTES, 2019. A presente ADI tem por objetivo a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da lei seca, em especial dos artigos 2º e 5º, incisos 3, 4 e 1º. A lei tem um objetivo claro, reduzir os acidentes de trânsito e a mortalidade decorrente de motoristas que dirigem embriagados. É disso que se trata, Excelências. Reduzir riscos, proteger vidas. O que as organizações Trânsito Amigo e CETRAN pretendem reforçar aqui, Excelências, e contribuir com a decisão deste e-greve do tribunal, é que, um, a proibição de venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos próximos às estradas, muito longe de violar a isonomia, é proporcional e razoável. Dois, a norma que sujeita o condutor a penalidades para qualquer quantidade de álcool encontrada no sangue de motoristas, passa no teste de proporcionalidade. Três, a norma constante do artigo 306 do Código de Trânsito, sobre a qual já foi mencionado aqui, o crime de empregueza ao volante, ainda que ele se verifique abstratamente, não contraria os princípios constitucionais do direito penal. Quatro, as normas que impõem penas àqueles que se recusam a realizar o teste de bafômero não violam garantias do direito constitucional. Não quero ser aqui cansativo com suas excelências, mas não se trata de sanção penal, mas sim administrativa. As punições impostas não violam a presunção de inocência, nem obrigam o condutor a fornecer provas contra si mesmo, uma vez que apresentam, em verdade, uma proteção maior à sociedade. E cinco, excelências, a opinião pública é francamente favorável à lei seca. Esse dado é fundamental para o debate público e a tomada de decisão dessa igreja-corte. Excelências, o artigo 2º da lei seca, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nas estradas, não viola o princípio da igualdade. Vender bebidas em estradas é diferente de vender bebida nos centros urbanos. Investigar se o tratamento diferenciado consagrado pelo artigo que veda esse comércio é constitucional depende da análise sobre a relação estabelecida pelo legislador entre o critério de diferenciação e a finalidade visada pela norma, que é a base para verificar se há existência real de uma justificativa racional para a desequiparação. E há excelências. O critério diferenciador é o local do estabelecimento. Ao contrário do que ocorre em centros urbanos, em que estabelecimentos comerciais recebem pedestres, passageiros de táxi, usuários de transporte público, motorista, em estabelecimentos nas estradas, os clientes principais das faixas de domínio selecionadas pelo legislador como critério diferenciador para a proibição são exatamente os motoristas e os seus passageiros. A razão é óbvia. São estabelecimentos mais afastados que visam exatamente prover o descanso, alimentação para um grupo específico de pessoas. Proibir a venda de bebidas alcoólicas nesses locais se deixaram atender motoristas não pode ser, portanto, de forma alguma comparado a proibir a venda em local onde há consumidores com perfil plural. Não se está tratando aqui de medida que visa levar os mencionados estabelecimentos comerciais à falência. Suspeito seria o tratamento diferenciado se a maior parte das vendas de restaurantes de beira de estrada em que a parcela de motoristas é significativa fosse proveniente de bebida alcoólica, cuja ingestão é proibida pelos motoristas. Excelências, essa proibição, ela é proporcional. Não há violação ao princípio da proporcionalidade. Quanto à adequação, a proibição de venda de bebidas alcoólicas em bares é meio apto, inequívoco, para diminuir as taxas de mortalidade no trânsito e por conseguinte proteger a vida dos motoristas, dos pedestres, caronas e vítimas impotencial. Quanto à necessidade, Excelências, essa medida normativa, ela é essencial para o alcance do resultado. Não há um meio alternativo que promova os objetivos alcançados pela lei. Não há uma alternativa do poder público. E quanto à proporcionalidade em sentido estrito, as restrições causadas pela lei não violam a livre iniciativa, porque essa compressão da livre iniciativa é compensada pelo ganho com a proteção da incolumidade pública das pessoas, que é o objetivo maior de proteção da lei seca. Excelências, eu não quero cansá-los e cansá-las, mas eu não poderia deixar de fazer uma ponderação sobre a política nacional eleita pelo legislador quanto ao limite de álcool no organismo humano. Essa política definida foi de tolerância zero, foi uma decisão do legislador, e aqui me antecedeu o brilhante doutor Hugo Leal, que participou da gestação da norma em comento. O que se está aqui a defender, excelências, de forma alguma, é, digamos assim, dizer que a tolerância zero impede que uma pessoa consuma um bombom alcoólico, um bombom com licor, ou um antisséptico com calmo, em todo respeito ao argumento que me antecedeu, as milhares de mortes anuais decorrentes pela combinação explosiva, álcool e volante, não decorre do consumo de bombom, de licor e antisséptico com calmo. Então, esse compromisso de proteção da vida humana assumido pelo legislador, de tolerância zero com o consumo de álcool no volante, tem angariado resultados extraordinários para a vida humana nesse tempo em que a lei tem estado em vigor. E assim, se espera que continue. Também, não quero ser repetitivo, não há violação ao direito ou não a auto-interminação pelo fato da infração administrativa correlata à embriaguez no volante. Não se trata de crime, é fundamental e já foi aqui muito bem destacado pelos colegas que me antecederam tratando-se de uma infração administrativa, não há que se discutir aqui o princípio do direito a não auto-interminação. agora, particularmente com relação ao artigo 306, ao crime de embriaguez ao volante, aqui a gente também está diante de uma escolha do legislador, agora com relação a uma técnica de criminalização de condutas. O legislador escolheu criminalizar a embriaguez ao volante recorrendo à técnica do perigo abstrato, em que o perigo ao bem jurídico é presumido pelo legislador e isso não é novidade do nosso direito penal, isso está presente nos crimes de drogas, nos crimes relativos às armas, no estatuto do desarmamento, então temos aqui uma escolha do legislador que se escudou na técnica dos crimes de perigo abstrato, não há nenhuma inconstitucionalidade e assim tem decidido também esse egrégio tribunal. Excelências, por fim, como eu bem salientei no começo, no contexto de uma democracia ideal, deliberativa, a opinião pública é fundamental e se tem um tema no direito brasileiro, na política nacional, na vida social brasileira em que há um certo consenso, é o apoio à lei seca e por isso, excelências, a sociedade abraçou a lei seca, foi uma oportunidade de mudança de cultura, mudança para uma boa prática, boas práticas excelentes e é disso que se trata, reduzir riscos, proteger vidas em uma cultura de responsabilidade no trânsito e respeito à vida. Portanto, as organizações Trânsito Amigo e CETRAN esperam que seja julgada improcedente e apresente a DI e bem assim fortalecida a lei seca. Muito obrigado, excelências. Muito obrigado, doutor André Pacheco Teixeira Mendes que falou pela Trânsito Amigo e CETRAN. Obrigada. Obrigada.